E aí Dendê, mas é você porra, tá perdendo pra caralha, vem pra cá, e aí bichete, mais uma vez, eu vou me sentar no bagulho ali, tá entendendo, vou matar mais uns polícia na rua, feliz aniversário, e o bagulho é assim, ajuda as mulheres, estádio cumpadre, e o dia vai chegar mesmo com vocês, eu sou isso aí mesmo, eu não presto não, Eu tô matando ele por isso, eu mito o tempo inteiro, até levar pra cama, depois que eu levo, já era, mano, oi, 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 dez e três, corte abraço, mano, toda segunda-feira, sem ler, que é o morro do sapo, o individual vai ser mesmo, pode vir, essa porra, vai rolar mais toda segunda-feira, e se depender de mim, vai rolar de segunda, sábado, domingo, foda-se, vai tomar no cu do batalhão, e o bagulho é o seguinte, Ô, se virilho, chega aí, aproveita que o seu dono não tá no bagulho, chega aí, se virilho, é o de virilho, pô, tem vaga mulher aqui pra nós, vem cá, se virilho, filha da p***, ô sapo, mandado, Vou ler o seguinte mesmo, vai tomar no cu do batalhão, vai da 59, eu sei que você este nó bem infiltrado nessa porra aí, pode vir, rapaz, vai tomar no cu, não vou embora não, foda-se, do batalhão, da pop, da 59, da core, foda-se, eu mato vocês todo dia, daqui a pouco eu vou botar meu gol, na pista, vou logo te avisar, Vai tu correr, é o gol preto, vai tomar no cu, rapaz, é o de virilho mesmo, passa a dor de polícia, vai te p***, é o vomingo, é tiro, porrada e bomba, o meu cheio de ódio no coração, meu coração não tem ódio, é uma coisa que me engano, E o G3 vão mandar mais uma, o joelhão filha da p***, eu mato vocês de novo lá no inferno, para o momento você daybes, eu me da P&K, aités e eu peguei, é o de virilho, me da менé, é o de virilho, Oiê, escuta só, esqueci de falar, é o de virilho, a liberdade da Nitta, do Piro e dos demais que eu consopiccio, e jamais do comando vermelho, e o bagulho é o seguinte, liberdade pra geral, escuta aí do batalhão, vai tomar no víilho, Vem pra casa que eu to te aguardando É o de vida o matador de polícia Porra Pode vir filha da puta Que eu to te aguardando amanhã de manhã Pega de lá Pega de lá Pega de lá Manda um alá Péssimo pinto Manda falar que o de vida tá aqui Polícia pegando tuxilo aguardado Que foda Vem pra cá filha da puta Que foda Que foda Que foda Vem pra cá filha da puta Que foda Que foda Que foda Que foda Que foda Manda outra aí mano Vai tomar no cu... Bota agora, cê faz É o de vidro, porra Vem que eu tô aqui A culpa dá nada, cuidado Cuidado com ela Vem pra casa, filha da puta Vem pra que tu pega, pega daqui Pega de lá Quem batou o puto, vai tomar aqui Tente falar toda hora Eu te paguei, porra É o de vidro, vai tomar no cu O meu c**** no joelhão, seu vacilão, mulher da puta, pensa que eu quero te matar Manda pra, manda pra, manda pra, manda pra, manda pra falar com o que ele tá aqui Manda falar com o que ele tá aqui, dois dias de forma que tá aqui, pode, 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 pode Quem matou o policial ali do cara, a gente nega, manda lá um alá, décimo que eu vou fazer A gente não vai falar com o que ele vai dar pra mim, ninguém a dele Manda falar com o que ele tá aqui, cheio de ouro no meu esposo O que ele tá na mochila guardado, fogue, olha o batalhão, vem pra cá filha da puta Você é guardante, é o indivíduo, pô, matou o policial ali do cara, tá ligado Ele fala tudo da hora, tirando ele exagerado, foi eu que o matei, pô, é o indivíduo, vai tomar no c** E aí, joelhão, seu vacilão, filha da puta, pessoa que eu venho a te matar, tá de brincadeira comigo Eu mato mais do que a átia, pá, vai se fuzê, é o indivíduo, manda outra aí, mano Vai tomar no c**, décimo quinto, a própria corna, seu pai, é o indivíduo, pô, vem que eu tô aqui Luiz Carlos Nesse José, ou mais conhecido como de vidro ou DVD Ele aterrorizou nas comunidades do c** em Duque de Caxias, e era conhecido pela sua crueldade contra os policiais e rivais Neste vídeo contaremos a história do conhecido de vidro de Caxias, que ocupou o cargo de chacão no complexo da mangueirinha em Duque de Caxias E foi integrante do comando vermelho Querem mais vídeos contando as histórias dos principais chacões do Rio de Janeiro? Escreva abaixo o quero Assim saberemos que devemos continuar com esse canal O de vidro era a cria da chatuba no complexo da penha na zona norte E iniciou sua carreira criminosa, praticando assaltos de carros Formando bondes que abasteciam os traficantes da penha com carros roubados Desde cedo sua ficha criminal foi extensa, e entrou no radar da polícia em 1998 Já procurado pela quantidade de assaltos, o famoso 157, sigla para assalto a mão armada, e com alguns homicídios e as costas No mesmo ano, em 1998, chegou a ser preso, e ficou de 1998 a 2001, detido pelo crime de volta Mas recebeu o direito de cumprir o resto da penha em regime sem aperto, e fugiu para Vila Cruzeiro na penha, e nunca mais voltou De vidro ficou bastante conhecido pela zagacidade, gíria dada para criminosos, que faziam qualquer missão Além de roubar carros para o CV, começou a praticar o ataque contra os policiais em Duque de Caxias De vidro foi transferido para assumir a gestão da penha, e em 1998, foi convicto de violência contra os policiais em Duque de Caxias De vidro foi transferido para assumir a gerência geral da favela do Sapo, no complexo da Mangueirinha em Duque de Caxias E por lá, ficou conhecido por ser matador de polícia, além de ser o chefão do tráfico de drogas Com conexão com a penha, o QG do CV Em Caxias de vidro fez o seu terror Não tinha alguém, não conhecia o veículo com o preto, e o vidro ostentava nos áudios Ele costumava subir nos palcos dos baíres no complexo da Mangueirinha, avisando que iria matar polícia da BOPE Quarte civil da 59 ADP, os principais agentes que investigam os crimes dele Se você pesquisar no GOROPE, consegue achar facilmente os áudios do de vidro Em Caxias, o de vidro, além de ser cruel por rivais, começou a matar moradores Que vacilava minimamente nas suas favelas, sem dó e nem piedade Costumava ir nas favelas rivais, e fazer a questão de pegar o dinheiro Ele começou a pegar os rivais vivo para barbarizar com os corpos Com a ficha crescendo em Duque de Caxias, e com a polícia na sua cola O de vidro transitava entre as favelas do Sapo, Mangueirinha e Santuário Onde ele tinha uma parceria com o Frente da Época, o FB Com a ficha crescendo em Duque de Caxias, e com a polícia na sua cola O de vidro transitava entre as favelas do Sapo, Mangueirinha e Santuário Até as favelas da Vila Cruzeiro e Chatuba Onde ele tinha uma parceria com o Frente da Época, o FB O fim do de vidro foi em 29 de novembro de 2010, durante a ocupação das forças armadas no Complexo do Alemão e Penha Na época, os principais chafões do Comando Vermelho se escondiam nos dois complexos Por causa de ações da chefia da Penha, aconteceu a famosa ocupação e os traficantes correram para o Complexo do Alemão Foi uma imagem que marcou a ocupação e rodou o mundo O de vidro estava no Alemão, e ao invés de correr e fugir, como os outros chefes fizeram Ele optou por trocar, tiro com as polícias até a morte Dizem que no meio do tiro tem uma ocupação Ele pegava os cordões de ouro que ficavam no chão, e os fuzidos com partas e colocava nas costas Quando foi abatido pela polícia, estava cheio de cordão e com pelo menos quatro fuzis nas costas e pistolas na cintura Baqueado, foi levado para o hospital mas não resistiu De vidro causava tanto terror em Duque de Caxias, que ao saber que seria o de vidro que deu entrada morto no hospital Os policiais do 15 UPM de Caxias e agentes da 59 UDP, foram verificar se era realmente ele, o homem que eles perseguiam por 10 anos na cidade Após sua morte, houve sinais de luta em todo o Complexo da Mangueirinha E de resto, ficou só a sua história de muitos roubos, violência e crueldade contra polícias Gostaram dessa história contada de um dos chefões do Severo Duque de Caxias? Escreve nos comentários, oi gostei Deixe sugestões para as próximas histórias Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Para receber mais notícias sobre o mundo do crime e ver mais vídeos como este Então não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar os vídeos e principalmente ativar o sininho de notificações